Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Estado de Estado, cumprimentando-vos e agradecendo as informações aqui transmitidas. Há aqui algumas questões que teremos forçosamente de abordar de forma mais concreta em relação aos setores económicos e aos apoios à economia que temos aqui estado a discutir, mas eu julgo que seria importante não deixar de incluir nesta discussão alguns aspectos de opção política relativamente a uma perspectiva estratégica de resposta do país aos impactos da epidemia e no impulso ao desenvolvimento do país. E aqui colocamos de uma forma crítica, de uma forma crucial, a questão da defesa da produção nacional. Nós temos que olhar para a resposta aos problemas que as empresas sentem, mas também temos que olhar enquanto país para a defesa do interesse nacional e do nosso desenvolvimento face às ameaças que estão colocadas e à dependência que se coloca hoje em dia de uma forma mais agravada. Nestes meses evidenciou-se a importância de o país não depender apenas de terceiros em matérias tão centrais para o funcionamento da nossa sociedade como a produção de alimentos ou de medicamentos. Ficou clara o quão errada tem sido a imposição de um modelo económico que despreza o mercado interno e sobrevaloriza as exportações, com destaque para a crescente dependência do binómio turismo imobiliário. Evidenciaram-se atrasos estruturais no desenvolvimento da capacidade científica e tecnológica nacional e a dependência que é visível face a grandes multinacionais que vão do digital às farmacêuticas. Confirmou-se a fragilidade de uma economia que entregou aos monopólios, sobretudo estrangeiros, setores estratégicos como a banca, a energia, as comunicações, parte dos transportes, o fundamental da sociedade industrial e evidenciou-se um necessário económico marcado pela enorme fragilidade com que sobrevivem milhares de micro ou pequenas e médias empresas. Ora, há um aspecto em que, sendo uma crise de dimensão global, perante essa crise os setores e as empresas dos países mais periféricos são sacrificados perante os interesses das grandes potências, como já se verificou no nosso país até em relação a encerramentos de unidades industriais bem recentemente, como é o caso da decisão anunciada em relação à refineria de Lessa ou à central de Sines. Nós defendemos por parte do PCP que é necessário olhar com seriedade para aqueles que são os principais déficits e estrangulamentos nacionais, mas também para observar os recursos e os potenciais existentes e reorganizar a economia nacional por uma política de substituição de importações por produção nacional. E, portanto, um país que não produz não tem futuro e o PCP quer que se faça o óbvio que é defender os setores produtivos por Portugal a produzir. Nós temos, por parte do PCP, apontado quatro vetores fundamentais que devem ser defendidos no desenvolvimento da produção nacional e também ligado com a rotura com quatro grandes cadeias de dependência externa que urge inverter. Produção de alimentos, produção de medicamentos e equipamentos médicos, aliás, onde se inclui a projeção do Laboratório Nacional de Medicamentos enquanto estrutura indispensável à segurança e à saúde do povo português. A produção de equipamentos e meios de transporte, com o potencial que existe no nosso país, desde o setor ferroviário, passando pela manutenção da TAP e outras empresas de avaliação civil e militar, até à construção naval, com destaque para o arsenal do Alfeite. E, em quarto lugar, a produção de energia. Com a mobilização de recursos que apontem à soberania estratégica, promovendo a utilização racional de energia e acréscimos de eficiência nos transportes, edifícios, indústria, etc. E isto é indissociável e não anula, pelo contrário, todas as outras dimensões da política económica que defendemos, desde logo nas defesas de ativos produtivos do país, que hoje asseguram importantes proporções estratégicas, como é o caso do leite, crescentemente postos em causa e ameaçados pelas políticas da União Europeia e pelas opções do Governo. A valorização da base industrial existente, seja a indústria extrativa, seja transformadora e as possibilidades de desenvolvimento que esta comporta. A redução de dependência do exterior da componente importada das nossas exportações, da componente importada das nossas exportações, potenciando a produção não apenas de produtos finais, mas também entre médios, que hoje importamos em cerca de 50% para alargar e fortalecer os segmentos de valor acrescentado nacionais nas políticas de ocupação do solo e aproveitamento dos recursos marítimos. A adoção de linhas de orientação no quadro de uma transição energética gradualista, sujeita às dinâmicas e interesses do desenvolvimento e defesa da economia e produção nacionais, e não determinada ou subordinada por uma divisão europeia do trabalho conforme as agendas e estratégias da União Europeia e das grandes potências. A questão da diversificação das relações económicas com outros países numa base mutuamente vantajosa, no apoio às micro e pequenas e médias empresas e entre várias outras matérias que o PCP tem vindo a sublinhar. E, portanto, por um lado, a proposta que nós temos vindo a defender e adiantar requer decisões políticas de sentido inverso às que têm sido impostas por sucessivos governos, mas também a mobilização de recursos e meios financeiros avultados que devem ser geridos com critério. E, portanto, aqui as três vias de financiamento que estão à vista, o reforço do investimento público a partir dos recursos próprios nacionais, designadamente por via do Orçamento de Estado, o Sr. Ministro é o Sr. Ministro de Estado e da Economia, não é o das Finanças, esse deve ficar ontem, mas a questão da execução orçamental veio demonstrar que não se executou sequer o Orçamento de 2020, quanto mais aquele que se acrescentou com o suplementar que foi aprovado, e o máximo aproveitamento, sem condicionalismos prévios, das verbas resultantes da conjugação dos quadros financeiros plurianuais, o atual, o 60 e o próximo, e do chamado fundo de recuperação, mas também o aproveitamento das possibilidades abertas pela situação de baixas taxas de juros, mobilizando recursos para investimentos criteriosos e com retorno. Mesmo do ponto de vista do financiamento das nossas necessidades, estamos perante um contexto que é favorável à obtenção e à mobilização desses recursos. Isto significa, Sr. Ministro, que antes de entrarmos, como vamos agora já de seguida, entrar na questão do apoio às empresas das questões centrais que se fazem sentir no terreno, há uma perspectiva de desenvolvimento e uma estratégia nacional que urge colocar também no debate sobre a política económica, e era sobre essas questões, também com este contributo que o PCP apresenta para o debate, que gostaríamos de ouvir também o Governo e aquilo que coloca a esta discussão nessa matéria. Muito obrigado.